A Secretaria Municipal de Educação entregou centenas de kits de higiene para as crianças matriculadas em todos os centros de educação infantil da cidade. A ação ocorreu porque a pasta constatou que muitos pais estão com dificuldades financeiras em comprar produtos, como as fraldas. Fraldas, shampoos, condicionadores, talco e até colônia infantil. Um verdadeiro kit de higiene para centenas de crianças matriculadas nos 18 centros de educação infantil de Três Lagoas. Uma compra de 900 mil fraldas que vai beneficiar toda essa galerinha. É o que explica Monique Oliveira, diretora educacional e pedagógica da Secretaria Municipal de Educação. Nessa nova aquisição foram 900 mil fraldas adquiridas para ser utilizada durante o ano letivo, 12 meses, nosso contrato, para ser distribuído por seis da rede municipal. É um consumo diário, em média mil unidades de fraldas utilizadas para atendimento das nossas crianças de grupo 1, 2 e 3. Aproximadamente 900 mil foi investimento realizado nesse processo licitatório de aquisição de higiene e limpeza para nossas crianças. São 16 itens, então vai desde o shampoo, condicionador, creme de pentear, xuxinha, pente, então tudo que vai subsidiar esse trabalho diário de higiene com as crianças dentro das nossas unidades. O CI Massumi Otsubo, em Três Lagoas, atende mais de 100 crianças. Por dia, são mais de 250 fraldas usadas por esses baixinhos. Haja fralda! Segundo a diretora da unidade, Simone Zucchi, essa preocupação, os papais e mamães já não precisam ter mais. Antigamente a gente tinha um número bem pequeno e agora não. Agora todas as crianças têm acesso ao uso dessas fraldas. Eles reclamam bastante que o poder aquisitivo deles, devido à pandemia, deu uma... muitos pais estão desempregados e essas fraldas eles falaram que veio na hora certa. Que muitos falam que não tem. Liga aqui e falam antigamente, olha, eu não vou mandar criança porque eu não tenho condições de comprar a fralda. E hoje não. A gente está aqui, eles sabem, que a gente falou já em reunião, desde o início do ano, que nós estamos com essas fraldas e que eles podem contar conosco. Vale ressaltar que as fraldas não são entregues às mães. Elas são usadas somente dentro dos CIs. Diferente do que ocorreu na pandemia com os kits alimentação. Na pandemia foi diferente. A alimentação, ela vem para a criança, né? E então, como a criança não estava no CI, então essa alimentação era repassada para eles em cesta básica e kit de hortifrutis. E a fralda aqui, esse ano, é usada somente para uso interno aqui do CI. Aqui neste CI do bairro Vila Aro, em Três Lagoas, 123 crianças de 0 a 3 anos de idade estão matriculadas. Para cá, 9 mil unidades de fraldas foram destinadas para essa turminha. Tem mães que gostam de estar mandando a fralda dela porque a criança tem alergia. Mas a gente vai tentando usar daqui e a gente avisa e manda de volta na bolsa da criança. A Secretaria de Educação sustenta que após a pandemia, muitas famílias tiveram suas finanças impactadas. O desemprego, a redução de jornada de trabalho e até a inflação tem refletido na economia desses pais. E com isso, muitas crianças eram levadas aos CIs sem a fralda na mochila. Com a crise, com a situação atual do país, o Covid veio acentuar. A gente sabe que os itens de higiene e limpeza são itens caros, que muitas das vezes os pais utilizam já para alimentação, para comprar medicamento. A gente está falando do item fralda, mas são 16 itens adquiridos dentro desse processo licitatório, que vai desde xampu, condicionador, talco em creme, repelente e as fraldas, que vão ajudar nesse consumo diário. O nosso controle na distribuição de materiais também. Então, o contato diário com as unidades, eles vinham nos reportando essa situação. E o pedido, né? Porque o pedido vem bimestralmente. Então, o quantitativo de pedido foi nos dando o respaldo, foi mostrando para a gente essa nova demanda, o aumento da demanda que a gente já possuía, né? E aí nos organizamos e fizemos esse novo processo com essa aquisição. Ao todo, foram 900 mil fraldas compradas pela Prefeitura de Três Lagoas. Elas são repassadas aos CIs gradativamente, a cada dois meses. A previsão é que esse montante seja suficiente para atender a garotada por um ano. Então, vamos lá.